Eu Tentei Abraçar o Mundo Mas Fiquei Sem Apoio Na Hora De Cair Eu Tentei Agatar A Todos Mas Meu Reflexo Virou A Cara Para Mim Eu Valei Nos Meus Planos E Fiquei A Deriva Em Alto Mar E Nartei Contra As Ondas Das Falhas Rígulas Que Me Impedem De Alcançar O Que Eu Queria O Que Eu Queria Para Mim E Nartei Contra As Ondas 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 Implentei paixões Que jamais conseguiria manter Implentei ações Pra deixar de morrer atrás Do que eu queria Do que eu queria Do que eu simplesmente Do que eu queria Do que eu queria Do que eu queria Do que eu queria Do que eu queria